O caso foi registrado na 4ª Delegacia Distrital, aqui em Aparecida. É mais um homicídio em Aparecida de Goiânia, dessa vez no Mansões Paraíso. A vítima é este, Chasson de Souza Conceição. Este homem foi esfaqueado pelo namorado da filha dele. De acordo com testemunhos que estavam no local, o autor é vulgo neto e está foragido. Ele matou este homem na frente da filha, do filho e da esposa e de outras pessoas que estavam comemorando um almoço nesse último final de semana. Tudo começou com uma briga após quem ia ou não buscar uma cerveja. Queria que o rapaz fosse lá buscar e eles começaram a discussão. O rapaz não quis ir e entraram no soco um contra o outro e aí aconteceu essa tragédia. E onde estava essa faca? Ele deixou o local, foi atrás da faca, voltou e cometeu essa tragédia. Quantas pessoas viram o que aconteceu? Em torno de umas 6 pessoas. E depois que ele foi esfaqueado, o que aconteceu com o autor? Ele correu, ele saiu do lugar e todo mundo esqueceu ele e foi tentar acudir o sogro dele. Vocês levaram ele para onde? Para o APA, em Aparecida. Ele não resistiu? Ele não resistiu aos ferimentos. Veio a óbita. Esta menina, a filha da vítima, ela namorava esse rapaz? Ela namorava esse rapaz havia 4 meses, ele já era de dentro de casa, era considerado da família já e cometeu isso aí. A família sabe se esse homem tinha algum histórico envolvimento com crimes no passado? De onde ele veio? Não, não, não sabe. Sabemos que ele veio da Bahia, mas nada mais.